Oh, oh, oh Sei que o que fazemos, baby, não é certo Mas sinto-me mais vivo quando estás por perto Até junto é o jeitinho que me põe matreco Sempre que eu estou contigo até esqueço que tenho mais chori Mais chori Que tenho mais chori Mais chori Sei que o que fazemos, baby, não é certo Mas sinto-me mais vivo quando estás por perto Até junto é o jeitinho que me põe matreco Sempre que eu estou contigo até esqueço que tenho mais chori Mais chori Que tenho mais chori Mais chori Mais chori Mais chori Mais chori Que tenho mais chori Nós os dois no mesmo sítio posso me fazer no início Dizer que já parei com isso e ignorar o teu sorriso Mas não falha No fim vou te levar pra casa E às vezes até me armo em artista Não procuro o oito distras e nem entro no teu mista Dou mais atenção às bicas Não adianta As tem chiquembo na pachacha E ficam super à vontade E ficam super à vontade When you're rolling with me Tens o teu jeitinho que me põe matreco Sempre que eu estou contigo até esqueço que tenho mais chori Mais chori Que tenho mais chori Mais chori Girl we fly Mas temos que voltar pro chão É a vezes que até esqueço que isto é tradição Me desleixo não apago todas as provas I forget that we already have lovers E tu sabias porque me quiseste Porque eu e minha boo we trying to last Porque tu tinhas de ter um alto S Acho que é por isso que amigos chamam-me de Mr. West Joe o teu número porque me deste Porque não puseste na friendzone virares minha best Porque na primeira vez eu não me vi em fast Também são essas roupas que você veste Drake, Drake, Drake já me disse Girl you fancy Até devia chamar-te Megan ou Nancy E sei que não mereço But I want me a trophy And the trophy is you I'm like Messi Sei que o que fazemos baby não é certo Mas sinto-me mais vivo quando estás por perto Tens o teu jeitinho que me põe matreco Sempre que eu estou contigo até esqueço que tenho mais chori Mais chori Eu tenho mais chori Mais chori Mais chori Mais chori Mais chori Oh Ah